MÉQUIÉ, MÉQUIÉ, FAMÍLIA DA QUE FALA O PREDADOR DE NOTÍCIAS Atenção, é o predador de notícias, angolanos residentes nos Estados Unidos da América convoca uma manifestação em frente da embaixada de Angola e ainda sobre o caso da nossa irmã que foi humilhada em frente da embaixada do DC, que é Washington tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV a TV que chega até você, a TV que não bajula você, e a família se quando escreve aqui o site MSTV, por intermédio de fontes fidedigna, é isso mesmo angolanos residentes nos Estados Unidos da América irão convocar ou estão a convocar uma manifestação para o dia 5 Ei, você, dia 5, mora nos Estados Unidos da América, já, arruma as malas, não importa eles convocaram para qualquer lugar, vocês que moram em qualquer lugar dos Estados Unidos da América tiram dois dias de folga para ir para essa manifestação, no dia 5 e face a isso, eu vou passar aqui o vídeo depois, mas vou entrar aqui na matéria da nossa irmã que foi humilhada em frente da embaixada de Angola, tá entendendo? a nossa irmã que saiu de outro estado para um outro, para tentar tirar os documentos e foi barrada literalmente, olha mano, essa notícia é tão real que vocês irão se surpreender porque essa pessoa, mano, eu até não vou falar onde ele trabalha, não vou falar onde ele mora, porque ele deixou tudo aqui nessa denúncia, tá? Para não estragar nossas fontes e tudo, maior eva o mesmo falou assim, meu mano, eu recebi este vídeo de uma amiga cá em Washington, mais tarde vi igualmente a página da moça, né? para ser verdade, na embaixada as pessoas quase não trabalham, o embaixador é um chefe que não está nem um pouco preocupado com o desempenho da instituição tá entender? sempre que quer alguma coisa, devemos sempre ir à casa dele onde todos os dias, de segunda a sexta-feira, está sempre acompanhado de uma boa garrafa de vinho ele diz que lutaram para o país para isso, o próprio embaixador Joaquim Espírito Santo, também tem dupla nacionalidade, é da República do Congo a própria Casa Branca não queria lhe acreditar porque estava a esconder a nacionalidade congolesa e ficam preocupados com a de Alberto da Costa Júnior o pessoal da segurança do estado de trabalho da embaixada também não está preocupado com a segurança da embaixada eles dizem que a embaixada está segura e quando as câmaras destas da embaixada nem funciona e não está um pouco o sistema de segurança das portas as viaturas ficam parqueadas no parque apenas porque eles preferem andar com outros carros para confundir que estão na embaixada devido à pandemia e afugentar os possíveis gatunos a área consular não trabalha estão mais preocupados a viajar apenas para poder ganhar subsídios de viagem por isso, a senhora teve o problema que teve o número de emergência realmente funciona mas depende da disponibilidade da pessoa que estiver com o telefone neste dia e se estiver bem humorada meu Deus, sinceramente é uma vergonha o financeiro, o tal senhor Ângelo Paulino seu assistente de financeiro são os que mandam na embaixada porque geram e saqueiam os da embaixada com o embaixador o embaixador está mais preocupado em querer namorar com as próprias funcionárias do que trabalhar recentemente dormiu com vários funcionários competentes com a desculpa de redimensionamento e há, devido à falta de dinheiro mas já está a recrutar novamente outras pessoas da sua família e na qual se diz que abaixo do nepotismo sobrinho do mesmo e sobrinha da esposa estão a ser contratados apenas não admitiu as moças porque o mesmo as quer e a esposa não sabe nada disso estou a mandar isso para ser publicado porque estamos fartos desta poça desta pouca vergonha do MPLA faça uma matéria meu irmão Deus abençoe você e o nosso canal epa, família isso é uma denúncia grave é uma denúncia grave família até vamos alterar título embaixador dos Estados Unidos da América acusado de ser congolês e de perar as funcionárias de dormir a funcionária por troca de redimensionamento está a entender, família? essa é uma notícia grave família, grave e nós sabemos que isso acontece em várias embaixadas de Angola várias embaixadas de Angola acontece isso os embaixadores querem sair com as catorzinhas os embaixadores querem perar as funcionárias está a entender? é mais ou menos isso, família é triste muito triste isso é uma notícia quente gravíssima, ok? faça essa situação vamos agora ouvir o vídeo do nosso humano ouvir não vamos lá assistir agora o vídeo do nosso humano convocando manifestação para você que é angolano para você que é patriota que reside nos Estados Unidos da América ouça esse recado desse humano por favor, ok família? let's seguir vamos ouvir eu vou fazer um vídeo muito rápido e tenho aqui uma preocupação que eu vi este vídeo hoje mas como estava um pouco ocupado não tive a oportunidade de responder, não é? nós temos uma irmã que veio em Washington DC para renovar ou para fazer uma alteração no seu passaporte e quando chegou para lá e ela até foi bem específica que ela disse que ela tentou comunicar com os órgãos diplomáticos é um costume já do governo da Angola não responder aos e-mails não atender telefone isso é uma coisa que nós na diáspia já lidemos com isto já lidemos com isto eu já estive aí na embaixada de DC foi em 1995 lá o segundo secretário um gajo chamado Santos eu chamei o Detu e ele fez aí uma uma bagunça disse que é autoridade eu tive que ir lá acalmar e quer? porque eu também sou o quê? sou ranhoso, não é? mas o que me fez vir para aqui fazer este vídeo é da nossa rainha não é? a nossa rainha angolana este é o nome que eu trato sempre nas nossas irmãs não é? que foi totalmente abandalhada praticamente não abriram a porta não atendem os telefonemas não há nenhuma escritura na porta indicações que não estão a receber clientes porque mesmo fazendo o Google na internet e dá-se conta da informação que está lá e que a embaixada está funcionando está aberta, não é? neste momento eu estou a chamar toda a comunidade angolana todos os angolanos todos os angolanos nos Estados Unidos tirarem um dia dois dias de forga e nós estamos aí na embaixada de DC dia 5 de julho ok? nós estamos estamos aí dia 5 de julho estamos aí na embaixada de DC para fazer uma mega manifestação acontece do que aconteceu com a nossa irmã depois dela vir de um Estado gastar muito uma quantia e chegar para aí e não atenderem não é? portanto angolanos de toda a parte dos Estados Unidos os que estão no Canadá se poderem entrar aqui vem por favor vamos ajudar a replicar essa mau ação do governo do MPLA é o governo que está no poder não é? os trabalhadores são trabalhadores do MPLA não é? então aí pronto o objetivo é tratar o problema e ajudar os problemas do povo na diáspora não é? mas é uma coisa que não há comunicação como vocês viram o vídeo ela até foi capaz de abrir uma garagem que não tem trabalhador não tem guardas ninguém está ali ela conseguiu entrar aí não é? se fosse uma pessoa poderia fazer qualquer coisa não é? ou destruir viatura uma pessoa frustrada não é? família estou a pedir todos os angolanos daqui o rei mandou-me estou a pedir todos os angolanos na diáspora tira um dia de forga nós temos muitos angolanos em Georgia em DC temos pessoas aqui no nosso grupo Virginia faz favor vamos juntar eu pessoalmente não tenho necessidade de levá-lo ao nosso batalhão militar nós somos temos o nosso batalhão militar que nós temos que vir todos multimbados nem preciso fazer isso eu estou a pedir os próprios angolanos porque esse é o problema dos angolanos mas nós o nosso batalhão também nós defendemos a raça negra a nossa humanidade nós protegemos a nossa rainha não é? se não houver solução então eu vou pedir ajuda no nosso comandante no nosso general para dispersar umas tropas para nós vir aí na nossa embaixada de Angola é isso que eu que eu vou fazer ok? se os angolanos não tem a capacidade eu não consegui porque nós temos muitos angolanos aqui nos Estados Unidos ok? de um lado da fronteira de Portland Oregon até na fronteira na fronteira do Canadá e Maine nós temos muitos angolanos e eu estou a pedir para todos os angolanos faz favor vamos fazer uma campanha para mostrar amor na nossa rainha que foi desprezada foi maltratada gastou investiu dinheiro para chegar até aí porque não é próximo não sei de onde ela veio eu já saí de Hawaii até em DC e quando cheguei lá aqui é uma bandalha também tinha que meter uma barra de ferro com os gás isso foi em 1995 família por favor vamos ajudar vamos juntar vamos fazer esta campanha angolanos nos Estados Unidos em Califórnia em Califórnia em Georgia em Louisiana Tennessee DC New York irmãos de New York os irmãos que estão em New Jersey eu vou lançar um vídeo irmãos de New Jersey eu sei que vocês estão aí faz favor vamos vir vamos chegar até na embaixada em DC vamos tirar um dois dias eu vou tirar três dias de folga vamos vir fazer barulho aí dia 5 de julho ok vamos embora irmão eu estou a contar com vocês um abraço aloha ajuda você maniga